Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubro Fala rapaziada, abraço a todos vocês Aqui diretamente do Barradão Pra falar sobre o Esporte Clube Vitória O Vitória que entra em campo segunda-feira Pra enfrentar o novo Horizontino É o seguinte gente, o time rubro-negro Já vai contar com o retorno Do jogador Rodrigo Andrade O volante que jogou Treinou, desculpe, normalmente Aqui na atividade de hoje do Barradão Mas ainda não vai contar com o Zeca O lateral direito que Segue naquela fase de transição Pra retornar e o Vitória deve liberar o jogador Pra atuar contra a Ponte Preta Então a situação do Zeca é essa A gente espera que ele volte o mais rápido possível Afinal é o capitão do Vitória Vinha sendo capitão do Vitória Jogador importante também para o time rubro-negro E com relação ao Dionísio Muita gente perguntando sobre o Dionísio Ainda faz parte dos processos Pra retornar, tem toda uma situação Para acontecer e poder voltar A jogar pelo Vitória Então, sobre o jogo de segunda-feira A novidade, a grande novidade É o Rodrigo Andrade Daí, quem sai? O Ian, pra botar o esquema Com dois zagueiros apenas Além de quatro Ou sai o Dudu Ou o Gegê Quem vai sair Pra o Rodrigo Andrade entrar Isso aí é quem vai comandar O Léo Condé Mas e você? Você pode opinar, né? Quem você tiraria aí Na volta do Rodrigo Andrade Pois bem, rapaziada Ela fez tudo por mim, né? Desde pagar passagem Pra eu viajar Desde me levar pros treinos Desde... Às vezes eu ligava pra ela E falava que eu ia desistir Que eu ia parar E ela falou Não, tenta mais um pouco Vai dar certo Desde as orações dela Que ela faz por mim também Então é... Minha mãe é tudo Que eu tenho nessa vida De mais importante Bom, gente Uma outra notícia Pra tratar aqui com vocês É sobre o atacante Samuel O jogador que pode Deixar o Vitória Viu, gente? É... Eu tomei conhecimento Hoje à tarde Que o atleta Inclusive eu não vi No treino de hoje, né? Nem foi por isso Mas chegou a informação De que uma agremiação Vai retirá-lo daqui Pagando a multa do jogador Pra onde ele vai O destino Não sei O que é que eu pude apurar Após receber essa informação É que o Vitória Tentou a renovação do jogador Aliás, tenta Desde o ano passado E não obteve sucesso Não teve êxito Então o Samuel Vai deixar o Esporte Clube Vitória Tá caminhando pra isso Evidentemente Não está... Não bateu o martelo, tá? Só pra dizer aqui O martelo não tá batido Mas... Pagou a multa, né, parceiro? Ele vai embora Dinâmico, quanto é a multa? Bom, tomei conhecimento Que a multa é Entre 2 e 3 milhões de reais, né? Pra o Vitória receber aí E aí agora Quando é que vai receber? Se vai acontecer Aí tem que aguardar O desfecho da situação Mas essa foi a apuração Que nós fizemos aqui Tá bom? A apuração do Careca O Dinâmico É, meu irmão Tá pensando que é brincadeira A gente vem pra trabalhar Valeu, gente? A todos um forte abraço Mais informações Vamos trazer em breve Aqui no canal do Dinâmico Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau